O governador Wellington Dias inaugurou nesta segunda-feira a nova sede da assistência farmacêutica do estado do Piauí. Vamos conferir como foi. Estrutura nova e ampliada. A farmácia de medicamentos especializados ganha maior capacidade de atendimento. Atualmente, o estado conta com 21 unidades das chamadas farmácias do povo, em hospitais regionais e clínicas credenciadas. Nós temos várias pessoas, no caso do Piauí, nesse instante, atendidas na nossa rede. São 21 mil pessoas, homens e mulheres, que têm problemas de hipertensão, problemas diversos, e precisam de uma medicação. Essa rede hoje, ela está presente em 11 regiões do estado. Tem um quadro qualificado, um quadro que será cada vez mais qualificado ainda, não só para a entrega da medicação, mas para toda uma orientação, seja com medicamento em comprimido, seja injetável. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma política que efetivamente tem um efeito social muito grande. E o secretário Florentino, com a sua equipe, trata de cada vez mais humanizar. A gente garantiu um atendimento de muita qualidade aqui em Teresina. Estamos dando um passo a mais nessa direção e vamos estender a outras regiões. A Secretaria de Saúde detalhou os atendimentos já prestados e anunciou a ampliação do serviço no interior do Piauí. Nós entregamos aqui 215 medicamentos, 105 são comprados apenas com recursos do estado, 30 são adquiridos com recursos do estado e do Ministério da Saúde, e 80 são garantidos pelo Ministério da Saúde. E nós praticamos, ou prestamos esse serviço, mas queríamos prestar esse serviço com a orientação do governador Wellington Dias, de forma que fosse mais ágil, mais confortável para o paciente, num prédio que fosse acessível, utilizando todas as tecnologias de informação para que a gente pudesse, assim, garantir um atendimento celere. A direção do prédio inaugurado garante mais agilidade nos procedimentos ofertados pela distribuidora de medicamentos. O que a gente está melhorando é esse tempo entre o cadastro e o recebimento, que é em média 30 dias, e hoje a gente está diminuindo para em média de 15 dias. Então, assim, o acesso à medicação vai ser mais rápida, mais humanizada, a questão do acolhimento dentro da farmácia, e do acompanhamento desse paciente em algumas necessidades que eles precisam. Foi anunciado ainda projeto de criação de um centro especializado na prevenção do suicídio. Esse projeto é urgente e necessário, né? Então, eu tenho conversado muito aqui com o secretário Florentino, que ficou de uma equipe da secretaria, conheceu uma experiência que tem só na Bahia, no Brasil. A equipe deve estar descendo para conhecer essa experiência, mas a secretaria também já está se movimentando, já estou puxando uma audiência pública na Câmara Federal para poder a gente discutir esse tema com os especialistas e, a partir disso, criar o nosso próprio centro. O governo federal não tem nenhuma ação nesse sentido. Veja que é tudo muito novo no Brasil, toda essa discussão, apesar da gravidade do problema, mas eu sinto que a Câmara Federal também está muito sensibilizada e, se for para destinar dinheiro, recursos no orçamento para o próximo ano, eu vejo que eles estão realmente bastante sensibilizados e não vão causar nenhum tipo de empecilho.